vou começar a mostrar para vocês agora uma coisa que eu sempre quis mostrar aqui no meu canal de vídeo tá vendo aqui ó aqui no lago é marcado no chão aqui durante o percurso do lago todo os metros entendeu então começa aqui ó sem entendeu tem quase um quilômetro que tem 800 metros aqui termina no 800 ali embaixo certo aí eu sempre quis mostrar isso para vocês me lembrei disso agora eu quero mostrar ali é o sem tá vendo bem aqui no começo ó viu ali então vamos lá comigo e aí e embora a 200 e aqui em cima onde eu chego sempre com vocês que eu chego com vocês ali né mostrando ali ó aqui 300 e vamos que vamos 400 tá pagadinho mas é o 400 quase chegando ali no próximo gente curte aí esse vídeo para mim por favor que eu sei que é um vídeo bobo que quase não vai ter curtido não mas por favor se você assistir e curte esse vídeo 500 e aí eu tenho que mostrar esse pôr do sol lindo dessa tarde domingo porque hoje é domingo a gente olha gente olha vamos admirar o céu só paisagem as coisas olha o ar puro é livre e para gente estamos chegando não sei se é um ó e esses sacos aqui são isso que o pessoal dava casa nesses dias olha e aí tem as araras ó e aí e aí e aí e aí a minha segunda volta já tô avistando o próximo daqui olha quem tá chegando ali é o seiscentos seiscentos ali tá cheio de pomba cagonas as cagonidas pombas cagonas e estamos chegando setecentos agora e aí um dia de um voo arrasante pensei que acabar comigo essas araras olha lá elas ó e aí e é a arara mesmo gente a arara azul e olha elas lá no pau ó e aí e aí e aí o setecentos e aí e aí eu tenho que parar aqui eu vou mostrar elas um pouquinho para vocês quer aparecer no youtube? quer não? quer, quer, por que quer? quer, cala a boca tá sendo ruim, queridos, no processo 800, viu gente? essa é a metragem do lago, e ali ó, é onde eu cheguei com vocês, viu? um pouquinho assim que ninguém tem interesse, mas eu quis mostrar assim mesmo, porque eu sou desse agora eu vou terminar aqui minha atividade, e já já eu volto, curte o vídeo ó, é a entrada, tá vendo? com esse pôr do sol lindo, viu? onde eu cheguei com vocês, ó